Você desce dinheiro, foi? Teve dinheiro aqui. E foi muito. Eu quero dinheiro pra não quebrar o dedo de ninguém. Motiva a família. Isso aqui é cosplay também, porra. Não tem cosplay. Raposa... Não dá tempo de... Peraí, deixa eu ver se eu arranjo algum efeito pra transformar essa raposa em... Em fantasma. Deve ter algum filtro aqui pra transformar a raposa em fantasma. Não deixa pra fazer besteira durante a live. Deve ter algum filtro aqui pra transformar a raposa etereal. Muda a cor dela em azul, né, Fred? Eu creio que dá mais ou menos. Mas não é mais dinheiro enquanto eu tô ajeitando a raposa etereal, não, né? Aí, ó, dá mais ou menos. Aí eu tiro a posse e dá daqui, ó. Pronto, raposa fantasma ao vivo. O moleque é bom, né, não? Eita, eu vi dinheiro. Eu vim atrás de dinheiro do outro mundo. Besteira grande da porra. Cavalheiros, muito obrigado. Nosso dinheiro. Pô, deram com o ovo, cara. É muito dinheirinho. Deixa eu vomitar a possibilidade da raposa. Você começa a dar dinheiro, os personagens começam a aparecer tudo em atrás de dinheiro. Aí não dá certo, não. Ush. Um pouco mais opaca. Pronto, ó. Mais um pouquinho. Uh, 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 uh. Não! Eu te matei! Eu te matei! Você não devia estar aqui! Eu quero dinheiro! Uh, uh, eu quero o bicho da porra. O Dino Lino morreu de infarto e virou Jason. E Jason voltou do inferno. Cadê o Dino Jesus? Vim a caça espírita do meu olho da facada. Eu vou ligar a facada. E eu paro de besteira e jogar o jogo que é melhor, né? Até o raposo. Uh, 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 uh. Socorro! Fantasma! Devota ao jogo, cavalheiros. Me desculpem da Arco Wolf. Muito obrigado. Fiquei distraído com o nosso. Uh, 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 uh.